E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dante Stolasco, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Devil May Cry 5 E antes de tudo eu vou ligar aqui o Webcanos E aí pessoal, vou entrar aqui no joguito E bora ver se a gente faz algo legal hoje né, a gente vai enfrentar o Urizen e depois vamos fazer a missão 13 A gente vai fazer as duas missões nesse vídeo, que aí pelo menos vai dar uma avançadinha boa Eu não tô gravando um Devil May Cry 5 não, porque infelizmente a série não manda ir muito bem Aí eu fico alternando entre, sei lá, jogar Grand Chase, gravar um vídeo de Mega Man, gravar o Zinoverse 2 quando eu passo a semana Foda que tipo o Zinoverse 2, eu já tô há tanto tempo nesse festival que eu já tô jogando bem menos Aí Grand Chase eu tô jogando bem mais, por isso que eu acabo gravando tanto vídeo de Grand Chase Mas então é isso, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like pra dar aquela ajuda, se inscrevessem Deixassem o comentário aí pra aumentar o engajamento, eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias É, lives de segunda a sexta, pô peraí, deixa eu só mato até esses bichos aqui que eu converso, vai Dei live de segunda a sexta, caso queira dar, caso queira participar de algum desse live, mas corta a descrição E caso queira dar uma força aumentada pro canal, só de virar membro, mas lembrando, só faça isso e não vou fazer falta você, beleza? Beleza? Beleza, é só a informação que eu costumo passar, não deixa eu falar direito, faço lives basicamente todos os dias Lives não, vídeos de todos os dias, lives de segunda a sexta E caso queira participar de algum desse live, mas corta a descrição e é isso aí E vocês podem virar membro, mas só faça isso e não vou fazer falta você, beleza? É basicamente isso É foda passar a informação, porque você tá quebrando o bicho no cacete, velho Uma vez eu fui gravar um vídeo Que era só pra passar uma informaçãozinha, só que eu tava lutando com o cérebro, tá ligado? Aí eu não doutor mostrado, comecei a levar uma surra, porque eu não tava prestando atenção direito, tá ligado? Aí eu falei, não, deixa eu ficar quieto aqui, é Aí eu fui derrotei o cérebro e depois vou passar informações Vamos, vou estudar aqui, ó Mentiro Mesorida Mentiro Betoneira Coitado Opa Eu estou awoken Doeu foi, amor Doeu foi, amor É doeu, eu não fui Nossa, esse golpe aqui é uma delícia, velho Esse driver dele é muito bom, porque ele é muito rápido, tá ligado? O quick drive do Dante é bom, mas ele só lança um Esse daqui é muito bom pra combo, tá ligado? Porque ele lança rápido e tipo, com o estilo dele você já começa a voar na direção do inimigo É uma delícia, velho Eu nunca uso a parte final, só essa aí Só essa primeira parte já fode com os inimigos, velho Mentiro Deixa eu só ficar com o single trigger carregado também, né? Aí, do jeito que eu gosto Foda que é como eu falei, velho, eu acabo nunca nem usando Eu acho que lembra a espada, cavaleiro negro lendário É isso aí, buchudo Mas então, é Acabou nunca nem usando o clone Só as vezes, quando eu acho que eu vou levar uma lapada, tá ligado? Aí eu ativo só pra eu ficar tranquilo Mas eu ativo bem mais o single trigger do que o double game É que eu não falei, velho Eu prefiro é que o double game fosse, sei lá Um estilo E ele tivesse o double trigger normal, tá ligado? Porque aí, sei lá Ficaria legal pra mim Tem a concept art, ia ficar muito foda O double trigger normal dele, tá ligado? Eu queira que fosse ele normal Tipo, tá lá o Virgil E tivesse o double trigger dele Não é Double trigger dele Podia ter o single trigger que tem uma oficina diferente Só que muito mais poderoso E o double game poderia ser um estilo Sei lá Frente e trás E botão de estilo, tá ligado? Que particularmente Eu não gosto muito daquele World of Italy Ele é bom, tá ligado? Não me entenda mal, tá ligado? Ele tira um dano legal Ele te deixa invulnerável Recupera a sua vida Mas Eu acabo usando quase sempre sem querer, tá ligado? Muito true Não vai ser só esses vermes, não, velho Eu preciso alguém grande aqui Sabia Tá ligado a sua vida Opa, mais fofo, neném e aí é não oi quem tanto 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 mano essa parada do ver eu tenho essa quadrupla ativado sempre é uma delícia mano é porque ele não é tão imponente quanto do dança eu entendo porque ele sempre tá ativado que é basicamente um devoutriga normal um pouquinho mais forte ligado eu entendo tá ligado mas é uma belezura velho mas ele se o dança sempre tivesse essa quadrupla ativada pela ação que ia ser maravilhoso aí e aí é não oi quem opa por ele e aí oi que mano depois vou tentar fazer o janecante lá no controle velho eu jogo no teclado deve me pai tá ligado talvez no teclado tem mais que cuidar para fazer o negócio aqui que é ruim segurar pô mas não o porra sei lá quanto faz também eu consegui fazer uma uma segunda vez uma vez só tá verdade é difícil você segurar se fosse para apertar seria bem mais fácil é mais beleza tanto 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 um 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 e eu aqui é como eu falei velho a boi de lá que eu não acho tão foda conta devas never fly mas abri de lá e dá um rápido do cara aí nada tipo na batalha tá ligado depois ela não é a moça que eu vou botar para eu me mexer escutar tá ligado mas ela é uma moça que se tocar na batalha dá um rápido do caralho eu não sei o time porra o cara é renvito é bom para conseguir lutar com se arrombado e se fodeu fodeu eu tô pra casa do caralho vai eu não gosto desse inimigo então então se fosse depois deve poder só com esse ataque aí o jogo já tá com o pé na cova pô a hora que eu não sei enfrentar o filho tá ligado eu sei com dante que ele tem um roi eu guarda o cara sabe qual que é o personagem tem dificuldade velho o cara sabe usar velho no 5 ele é muito bom velho mas meu estilo favorito é da sua marca ficar da eslapada velho para dar lapada nem lhe é muito bom e tá caralho o cara aí Jay Cross Online no ar quantities de ERRM proveito que os dois você não olha o que você tem que hidratagem o cara o raio o cara olha eles o cara o cara uma coisa o cara Eu acho inimigo desnormais, velho. Olha, levando uma lapada à toa. Tomar no cu. Fala puta. Tô brabo, velho. Eu odeio levar a lapada de verme, velho. Tipo... É tipo você lutar com o inimigo muito mais fraco que você tomar pressão pra ele, tá? Eu acho que devem entrar um despoco já que você ficar puto e levar uma pancada só, velho. Que aqui, como cada estilo conta e tal, você tá lá de boa fazendo um monte de negócio aí você faz um é ridículo e o buchudo te ataca, tá? Isso é uma erva do caralho, velho. E por isso que eu fico muito puto com esses da foicinha, tá, velho. Que aí eu vejo ele ficou super armadura e vem pra cima de você, eles são arrombadinhos, tá, velho. E B7 é bem tranquilo de se lidar, velho. E daí que estão arrombados. Hum... Opa! Misery. Eu jurava que ia pra um terceiro nível, mas só vai pra esse terceiro nível quando tá no... Sim, Devil Trigger, né? Cara, aí meus cossos tão coçando. Calção tá aqui. Vai pra lá. Cara, que é o no chão. É foda. Top momento dos vídeos. É foda, né? Tá arrombado. Ele é safado. Se aí, às vezes ele demora pra vir, às vezes ele vem rápido. Toma. Muturu. Pode girar aí, velho. Eu permito. Gira agora, arrombado. Pera aí, velho. Era pro seu amigo girar. Não girar tu não, hein? Opa! 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 Machucou ou foi neném? Toma, arrombado. Pra casa do caralho, amiguinho. Tam, 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 misery. Fala que tem um jeito nesse acrético aqui. Só que vai... Eu não lembro ver onde tá. Eu lembro que tá perto de uma passagem. E eu já peguei o item. Então, que se foda também. Então, tem uma vez que tem uma secret missão. A secret missão, pelo menos, eu vou tentar fazer. Porque, apesar de não dar nenhuma blue orb. Fazer, né? Sei lá. Só pra ter. Ah, velho. Eu vou tentar pensar. Ah, velho. Tá no caminho. Eu vou fazer, tá ligado? Nem eu fui já de outros. Qual a utilidade de pegar esse daqui mesmo? Porque é tempo que a gente já fez. Todo o caminho, tá ligado? Misery. Tipo de qualquer jeito, vai dar no mesmo lugar. Se não me engano, a gente vai só lutar com um grupo diferente de inimigos. E pegar uma purple orb, ou uma blue orb. Ah, então tem utilidade sim, usar os dois. É aqui que vai ter o esbuxudo, né? Sim. Também é mais uma red orbzinha pro pai, né? Sim. Sim, vai! É isso! Não precisa de cabeça! Não precisa de cabeça! Dado! De novo essa vez, há um ataque! o cara o cabelo eu e isso que é essa já ela não vai empreender amigo e aí nem fala que tempo ele vai lá para da tua sabe por quê eu vou te dizer agora cara essa porra aqui ó o arrombado fica fazendo show off é levar um dano à toa aí o seu filho de espada eu tenho muito poder olha eu guardando a espada na bainha vai tomar no cupo vai usar os tinhas que nem gente velho arrombado que nem assim ó tá vendo onde era mesmo negócio que eu queria cadê eu quero ver ele ficar passagem secreto acaso vai jogar de novo eu não esquecer dela também eu já derrotei todo mundo só vou dar uma olhada ver se eu acho o negócio que eu quero e eu já vou lutar com o urs em minores e nos pode até aquela missão lá de ficar no ar não sei quanto tempo né como é que vai ser com o vô eu tô pensando nisso agora velho tanto 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 o cara que dá assim dá para fazer alguma coisa aí é só o cara ficar espancando o bicho e fazer um exemplo cancel em cima dele sabe por essa hora o bicho mandaram notificação no whatsapp o atrapa o menino na energia aqui que eu mandei um vídeo de bom dia para ele ele gosta desse vídeo para mandar para recheada dele eu fico mandando para ele é como meu pai geralmente manda para mim ficar nesse ciclo infinito e o dinheiro de caralho eu gosto tanto do natal engraçado que o natal já tá chegando velho então coca eu vou mandar uma mensagem hoje falando que já faz um ano que a gente fez ela a cá o lado peguei na moça ligado ao tempo mano loucura do caralho velho e é aqui o segredo né tem e ela que a missão é essa daí acho eu sei como ficar lá velho e mudou os inimigos tu percebeu eu acho que sei o que fazer eu espero que seja mais de um que se não for se é mais de um é que pariu eles caíram com uma devo trigger era que o bicho ia me bater o amiguinho dele aí eu tentar só ficar longe tá vendo para ele ficava ficar nesse daqui o tá que pariu eu tenho que parar de pular e se você se falar assim para qualquer coisa calma 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 que mil eão eu não arrumado isso aí ó ó ó Eu vou matar os outros, vai! É bem fácil, o verde é bem tranquilo, acho que daria pra gente ficar no ar, só espancando mesmo, não espancando nada, tá, né, que nem o fundante, mas tipo, o verde já dá pra fazer isso daí, eu acho que não foi isso que os desenvolvedores pensam em fazer, tá, acho que ele fez, ah, vou deixar esses três inimigos aqui pra ele dar um combo finito, tá vendo? Ah, mas não, não, tá de boa, velho, dá pra, dá pra passar na safadeza, tam, 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 cara, eu gosto muito do Natal, velho, pode é que eu não usei o especial nenhuma vez, né, se bem que eu gosto de usar esses especiais no chefe. E o Dere, a Prod, me dá forma. Será que o Uris vai falar alguma coisa pro Virgin? Será legal, se, mesmo que não tenha canônico que ele falasse, você acha que pode me derrotar e me derrotar, você não é nenhuma pessoa completa, ele falou isso pro Uris, será legal, hein? Ah, buchuda aí, eu vou pegar alguns poderes novos, já que. E aí pega, não vou perder nada, vou pegar essa parada, aí também vai, peguei tudo, aqui é legal, então foda-se, tô cada um, eu nunca uso isso, mas vai não, pra que, porque eu não pegar, né, peguei essa aqui também, pelo Wolf, é bom também. Esse aqui eu nunca uso, mas... legal, vai. É tipo como original da Yamato, tá ligado? Esse é legal, mas eu também nunca uso. É bom pra fazer com o Baer, tá ligado? Tem mais Orbs. Vou pegar esse daqui. Eu vou pegar todos do Virgil, o resto do dinheiro eu vou usar só nos outros buchudinhos, velho, tipo no Nero, no Dante, no... no V lá, tá ligado? É bom que eu vou zerando e vou farmando, pra quando eu for fazer outras dificuldades. Eu pretendo zerar de novo com o Nero, com o Dante, com o V, tá ligado? Só que eu vou zerar em off, depois vou trazer em live, tá ligado? Mas não agora que eu vou pensar, acho que não aguento... É, não aguenta não, velho. Esse jogo é meio carco midinho pra fazer em live, tá ligado? O PC da PSU é bom, e ela não consegue fazer em live. Fica rodando liso pra ela, mas fica travando na live, tá ligado? Que nem acontecia comigo antigamente no Stream Lab, tá ligado? Aí. Caralho, a mesma coisa da outra vez. Coitado. Coitado, você desfazendo aí. Eu sei que se eu tiver jogando no último chute, aí eu não acho que pegar esse aí não, velho. É, mas foi bem tranquilo, hein? Que essa dor infernal, não tem tempo a ficar perdido, segura e contra o qualquer outro. Isso aí é legal, velho. Eu sei que... Fossilita de imagem o jogo, mas velho, o cara fica tão perdido aí, às vezes no Devil May Cry 3, Devil May Cry 4, Devil May Cry 4 nem tanto. Mas Devil May Cry 3 e no 1, o cara ficava meio perdidinho, tá ligado? Então isso é uma ajudinha a mais, tá ligado? Pro cara que quer só dar lapada nos inimigos. Muitos tiros! Muitos tiros! Ó, viado, não vai pra longe de mim, não. Muitos tiros! Caralho, que porra foi essa? É que foi essa? É estranho, eu jurava que ele tinha ouvido a voz do Panic, que porra foi essa? Será que eu me assuntei? Porque caralho o que porra é? Então todo mundo discorda. Caralho, que porra é? Caralho, que porra é! Ai, ai, ai Mesurida Ai, caralho Que arrombado Me acertou ainda Eu só queria destruir o negócio aqui, viado Casa do caralho, vai Caralho Isso foi foda agora, hein Tá Nossa, eu levando esses dano à toa, vai se foder, velho Eu tô bravo com você, hein Ai, eu tô bravo com você, hein Ai, eu tô bravo com você Onde que vai abrir o negócio Assim, eu não tenho uma passagem secreta por aqui ou não Eu jurava que aqui já tem, mas tem não Não é bem uma passagem secreta, é só outro caminho pra pegar algum item, tá verdade Nossa, o desse no body, velho Opa, me acertou ainda, ó Certa isso aqui agora Betoneira Olha que arrombadinho Cara, é muito divertido jogar com o Varjo, velho Machucou Só foi Para que tenha machucado muito, seu arrombado É que essa é a melhor missão de farm do jogo É só você vir aqui com a Com o chapéuzinho do Dante Com a dona eslapada que você pega um monte de orbe, velho É muito bom, velho Tipo 300 mil por missão, mas você tem que upar o Fausto, tá vendo? Pra poder dar muita orbe assim Vai me botar McMaster Ou tampa Pode ser que o pessoal em casa tá ouvindo música de Natal, velho Eu gosto muito do musica de Natal Por isso que eu dei essa cantarolada aqui Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant e aí eu vou pegar logo defesa aqui para pegar logo logo tudo com vergonha vai então 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 eu ainda não peguei todas as duas obras não né nem a gente pôr o óbvio e você já pensa não achei porque você tá com a vida cheia então é porque essa versão que eu baixei essa é tipo a deluxe tá ligado e infelizmente ela já vinha com um monte de blue orb velho e com 100.000 do red orb é para não ficar muito apelão gastei todas as red orb comprando o braço do nerim mas infelizmente não tinha como diminuir para o hp inicial tá ligado por isso que ele já tá com tanto hp eu tô comprando essa enorme azul mais por comprar mesmo que não vai fazer diferença tá ligado e então tanto 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 isso dá facilitada do caralho mas eu não gosto de facilitada tá ligado eu gosto de jogar o jogo como ele foi feito para ser jogado por isso que eu não gosto muito de negocinho facilita demais tá ligado pessoal fala muito lá velho olha esse jogo aqui tá em alta se tu for pelo meu código do que tu ganha tá de benefício eu não sei lá não gosto disso não vai achar uma injustiça do cara aí pessoal que começou aqui vai ficar a de vantagem foda pô só os os mãos que elesafetam só estar iam só o e como ela mas se por foi umainchinha como pouquinho em só por ele ou ali dá Nossa, que arrombado Ele ainda Eu ia usar o poder lá, pô O jamei canto e o bicho me acertou no modo Sonic Então, ó Fudei, pô Fudei, pô Você ainda não tem mais inimigos, pô Fudei Fudei, pô Fudei 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 Vai tomar No pú Aqui, meu Monque, pô Fudei Fudei Que Fudei Fudei M develop Fudei flavour Não, 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 não. oi oi coitado velho oi 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 pode virar aí velho permito mentira eu não permitia não velho casa do caralho vai e até um bucho da letra de mim eu vou matar ele antes que ele passar mais alguma coisa oi 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 porque cada bichinho desse não já já vizinho a página eu vou como pegar aquele get more orbes eu posso pegar o ícone mais longe a vermelho eu não sei se eu vim ver de gente pega mais longe também mas que assim engraçado e toda vez toda vez que a gente entrar nesse lugar aqui e tem uma passagem secreta tá ligado já que com passar esse caso não tem uma fala secreta tá olha será que vai ter alguma fala secreta com o verão se alegar mas duvido me meter algum diálogo tipo a o Dante ele lutou comigo e agora eu vou derrotá-lo nesse seria bem xizofrênico tá mas tipo alguma outra fala legal tá mas que pena que não tem só tem fala do hoje eu mesmo acho que contra o próprio Dante velho mas eu não posso reclamar não velho a gameplay do ver já bem gostosinha apesar de ser basicamente a mesma do quadro com algumas reações e o boy lá do Dante é bem legal velho e além de mostrar que eu tinha jeito é mais velho lá eu vou ainda quero uma companhia só do ver já tá ligado espero que ele deve mais cês tenha lá o nero o Dante o ver eu espero que a lei de atriz ter alguma utilidade saber em vez de ser só mulheres para estarem lá tá ligado o tipo sei lá velho se for para ter um personagem só para ter mesmo nem é melhor nem ter tá ligado tipo o pessoal não ligar muito que é foda tá tipo eu mesmo não gosto muito de eu gosto da atriz mas eu não gosto muito da lei de tal é o pessoal que gosta da lei da ficar puto velho tipo apivou muito tá vendo aí sei lá velho eu acho que poderão dar um desenvolvimento desenvolvimento melhor para as duas duas coisas também o que isso outra passagem secreta são duas e aqui por essa poxa são duas eu me lembrava só de uma hein ok então é porque que tem esse óbvio branco eu não vou lutar com o chefe ó ver eu tu tem mais uma chance de ter uma fala secreta aí é tua chance aí amigo eu jurava que era só uma passagem secreta mas eu não lembrava dessa aqui não aí poste maravilhoso aí mas não é rede ó para o pai aqui para coisita aí a pressão é legalzinha e não tá não tá não tá não parece uma riva e pô olha outro negócio ali ó o tanto 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 e aí é o oi quem olha tem mais um vivo aqui ó vai deixar de estar vivo aí meu parceiro eu tô agora sim posso finalizar a missão só pulou aqui finalizar o vídeo betoneira essa eu acho que eu terei um s mas e cara aí eu acho que alguém mas eu pensava que talvez não tirar mas tá tranquilo e até encontre quatro fragmentos de orbe rose para que é um homem com beleza também interessa é barra de perder máximo é isso aí buchudo e cadê mas então é isso pessoal vou finalizando esse vídeo por aqui espero que tenham gostado desse like para que ela ajuda se inscrevam deixe um comentário para aumentar engajamento eu também costumo fazer vídeos basicamente todos os dias lá vem de segunda a sexta e vem quando eu faço uma gravidez geralmente jogando com inscritos caso queira participar de alguém nessa lá e mais forte a inscrição e caso queira na força aumentada para não pode virar membro mas lembrando só faça isso não vou fazer falta você beleza então espero que tenham gostado com Deus e até o próximo vídeo Fala aí pessoal